Fala meus queridos Zez, aqui quem está falando é o Vinicius de Camisa Rosa E sejam todos bem-vindos a mais um dos vídeos Aos Rec 2.0 Tô louco hoje Antes de mais nada, vocês já devem estar percebendo que eu estou com um outro treco aqui As gambiarra que a gente tem que estar fazendo para tentar melhorar pelo menos um tiquinho as coisas aqui dentro desse canal Consegui um aparelhinho de microfone Tanto que eu acho que vocês vão estar percebendo que o som vai estar diferente Eu não sei se vai estar para melhor ou pior A única coisa que eu percebi é que não vai ter chiado Vai ter no máximo ruído branco Mas chiado não vai ter mais Então não quero mais... Ai, chiado E se eu estou de camisa rosa, vocês já sabem Porque hoje é quarta-feira E quarta-feira vocês já estão esperando o que eu acho que vocês já estão esperando Mas não vai ser agora Então segura o ficha aí, calma lá Sidney Scassianos é o nome científico de Sidney Scasso, né? O maluco tá maluco, entendeu? O maluco tá maluco Jogaram lenha naquela pizzaria lá Que foi uma atrás da outra, rapaz Não deu tempo Eu não consegui ver as pizzas chegar No que eu cheguei, de repente já tava lá Três pacotão de pizza na minha cara Toma, vai lá, se vira E é isso que eu vou ter que fazer hoje Ele lançou Pique Chicamaro Pique Madarão Ah, esse próximo Me pegou num muro no estômago Que eu tô muito feliz Mas Sidney Eu não sei se você vai assistir esse vídeo Não sei Mas mano Tô muito contente que você chegou e fez um rap de uma mulher Pique Rinatinha Pique Rinata Pique Rinata A partir daí, pra mim Já abre porteiras Pra várias outras personagens Eu quero um rap da Tenten Alguém me faz um rap da Tenten Só eu que quero Mas me deixa Eu quero um rap da Tenten Eu preciso Ah, eu quero Um rap da Temari Descer a porrada na Tayuia Tá ligado? Ou então até mesmo um rap da Tayuia Já que não querem fazer do Quarteto do São Mano Tem muito personagem Que a partir do momento Que um cara Como Sidney Scassianos Vai, faz um rap de Rinata E ele é homem Vai lá e eu vou fazer o rap da Rinata E dame-se A partir daí, meu amigo Ó A porteira faz assim, ó Antes de começar qualquer coisa Sidney Palmas, irmão Aí você subiu no meu conceito Conceitual dos conceituanos, irmão Ó Eu não posso simplesmente chegar a reagir Sidney, seu Scassianos Aqui Eu não estar redividamente trajado Então tô aqui com a minha camisa rosa E Com licença Com licença Pera aí Agora sim Agora sim Vamos lá Para Pique, Chikamaro Pique Madarão E Pique Rinatinha Simbora Chikamaro tem Temari Temari é bruta Que só apeste Chikamaro com Temari O Sidney Scassianos gosta de jogar um pouco mais ali No caliente Sendo que ele já disse lá no Instagram dele Se eu não me engano foi no Instagram Que o da Rinata Ele colocou um negócio mais romântico Estou Curiosi Curiosi Eu nem sei a palavra certa Que pausa Curiosizíssimo Para ver isso Mas por enquanto é Pique, Chikamaro Vamos ver o que Chikamaro Vai fazer com Temari Um Dois Três Vai Olha lá O menino já tá com a Kunaizinha aqui já Vem pra cima Vem pra cima Pra você ver aqui Vau E as batidinhas do Sidney aqui já Só me preparando a onda Foi a pedido de vocês Essa pizza foi nossa Melhor casal Não tem Sombra eu te ensinando o que é amar Apavora a concorrência Hoje eu que vou ganhar Mais brabo dessa vida Inteligência avançar Já tô bolando um plano Pra fazer você pirar Olha pra cima Pego de lado Lanço a sequência Te causa um orgasmo Tipo eu sou hino Pego pesado Mas com carinho Cê sabe Eu não passo Junti sou de possessão Eu vim pra Te dar prazer Te beijando E você vai Começar Enlouquecer Junti sou de possessão Eu vim pra Te dar prazer Te beijando E você vai Começar Enlouquecer Ela quer já Vai Vem me procurar Deixa eu te mostrar Chico Amaro vai Te enlouquecer Olha isso Não tente entender Vou te dominar Faço você tremer Vocês são da sombra Te ensinando o que é amar Apavora a concorrência Hoje eu que vou ganhar Mais brabo dessa vida Inteligência avançar Já tô bolando um plano Pra fazer você pirar Olha pra cima Pego de lado Sai fora Caraca Ficou muito da hora Junti sou de possessão Você encosta Aqui ó Encosta e fica Vai O que? Ficou maluquecer Junti sou de possessão Eu vim pra Te dar prazer Te beijando Pior que é bem na vibe Chico Amaro Isso aqui ó Ele já vê nuvem pra caramba Vamos chapar um pouco aí ó Caraca Cinei Você pegou a essência Do Chico Amaro Agora aí que ficou muito bom Só aqui ó Escutando essa música Olhando pra cima ó E aqui ó Oh yeah Oh yeah Ficou muito bom velho Ficou muito bom Então agora vamos pra Pique Madarão Pique Madarão Suzano Hype Naruto Wave Trap Sidney Scassio Aqui ainda É o Sidney Scassio Versão American Pie Se é que você me entende Eu tenho quase certeza que é Eu imagino que seja Eu então Aqui eu acho que o bagulho Vai esquentar Nossa O Madarão O que o Madarão vai fazer Não sei Vou descobrir agora Um Dois Três Vai Madarão Vai Nossa Já vem o Olha o ritmo caribenho Aqui ó Olha os pianinhos E o Sidca Playboy Mano Sidney Você é um monstro Velho Se não começar com uma mulher Com uns 18 Não é nem Sidney Velho Tô brincando Olha lá Eu sabia Caramba Eu já conheço Já Que maldade Mano Ela já Repara Então vem Gostosinho Pula bem Devagar Eu quero Te pegar Vai se apaixonar Quando eu te mostrar Suzano Você vai pirar Ela adora sensualidade A Tsunade gosta mesmo Quando olha pra ela A crueldade Crueldade Tsunade Mas é né Acabou 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 Sem massagem Sem massagem Nossa Essa da Tsunade É muita maldade Eita Mas tinha a lena Nessa pizzaria Ei Sidney Quanto tem mais repetição Aí que o clima esquentou Ela me pede Por favor Então vem te a Madara É o escasso Nesse hit Só tapa nessa safada Suzano Falei mano Isso aí é o Madara Madara versão Vixi Maria Suzano Suzano Acabou Acabou Tô tacando Eu terror Madara Suzano A Já tô quebrando Os figurantes Eu tô no A O G Sem massagem Só aqui Ó Caramba Pior que essa cena Eu jurei quando eu vi Que a Tsunade tinha morrido Aí ele me fala Que entra nela Mano É isso Que eu acho O Sidney Ele é mágico Pra fazer isso Ele pega as referências Do anime E coloca um duplo sentido Ali velho Ele mano Cê é mágico Pra essas coisas Irmão Putz Aquila merda Ficou muito bom Isso aqui também Entre Shikamaru E Madara Eu estou preferindo Shikamaru É porque Essa brisa do Shikamaru Eu curti O Madara Foi bom Bom Mas Eu estou esperançoso Pra essa Rinata Vocês não estão ligados Quanto tá Minha vontade De ver isso aqui E vamos ver agora Pique Rinata Wave Trap Sidney Scassio Oficial Lirique Vídeo Não sei o que é o Lirique Vídeo Já falei Depois eu vejo O que é o Lirique Vídeo Diagem Um Dois Três Vai Rinatinha Vai Vamos só seguir aqui Prestar atenção E na Lirique Sai propaganda Mas isso vale Sabe que hoje Eu vou te mostrar É que eu preciso Só te proteger Esse é meu jeito Ninja de amar Eu sei bem Como te enlouquecer Teu corpo todo Eu quero tocar Até você Me pedir pra fazer Daquele jeito Que vai te instigar Rinata Rinata Ah Vai Estralhinha Todo mundo Vai Rinatinha Vai Pra lá Pra cá Ah Não teve De quando Eu te encontrei Então me aproximei Vindo esse brilho No olhar Foi quando me apaixonei E pude então te tocar Eu nunca imaginei Que alguém pudesse me amar É que eu tenho um monstro Dentro de mim Eles me chamam Tchuriki Desde moleque Sempre sozinho Mas você sabe Que eu não vou desistir É que esse é meu jeito Ninja Já tô na vibe Quero sentir Desde que a vida Te guie até mim Eu sei que tudo Tem que ser assim Sabe o que eu quero Fazer isso vale Sabe o que hoje Eu vou te mostrar É que eu preciso Só te proteger Esse é meu jeito Ninja de amar Eu sei bem Como te enlouquecer Teu corpo todo Eu quero tocar Até você me pedir Pra fazer Daquele jeito Que vai te instigar Rinata Rinatinha vai Rinata 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 Mano Sabe qual que é a única parte ruim Nesse vídeo Ele acaba Esse violonzinho Nossa Pera aí que eu vou falar mais disso aqui Muito bom Uma coisa interessante Que quando o Sidney Faz beats Pra outros canais Outros cantores Você pega a essência Daquele cantor Aqui Por mais que é o Sidney Nos beats É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Clima daquele cantor Daquele canal Só que ele conseguiu Trazer pro canal dele A essência dele É o É o Som do Sidney Scassio ali Velho Então até nesse Da Rinata Que Fica Que ele falou Acho que foi Se não me engano No próprio Instagram Vai ser um negócio Mais romântico Tal Você vê que a música É calma A voz dele é calma Tal E tem um refrãozinho Que ele ama Mesmo assim Você sente um pouco O Sabe O Peperone Ali Do O Sidney Não tem jeito Ele coloca uma cena Ou outra ali Que opa O E pra acabar esse vídeo aqui Eu vou deixar uma treta aqui Porque se não fosse Rinatinha Rinatowski Narutinho Tinha morrendo Pro Pain Cês tão Cês tão Cês prestaram bem Atenção nisso Que se não fosse ela E lá Teculhões Rinatinha E lá Salvar Narutovski Não tinha Narutovski Pra nós Não tinha Boruto Não tinha Não tinha Joguei essa no ar Briga entre vocês Eu tô fora Mano Sidney Sensacional Continua lançando Essas pizzas aí Que a gente vai reagindo aqui Tonei aí irmão Faz de todo mundo mesmo Que nós reage Até o próximo vídeo É nóis Falou